Uma semana depois do crime, policiais civis da DIG e de Rio Preto esclareceram o roubo a uma agência bancária na cidade. Duas pessoas foram presas, outras seis estão foragidas. Hoje, a polícia revelou que os criminosos organizavam assaltos por meio de grupos no WhatsApp. As imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar até os bandidos. A quadrilha é de Londrina, no Paraná. A maioria dos criminosos mora inclusive no mesmo bairro. De lá, eles viriam para as cidades do interior de São Paulo para cometer os crimes. Além de Rio Preto, Limeira, Bauru e Marília também foram alvo dos marginais. Desde a data em que ocorreu o crime, o pessoal do setor de inteligência e apoio policial esteve na agência. E a partir daí começaram a monitorar o pessoal pela cidade de São José do Rio Preto até que conseguiu a identificação de três. Posteriormente, a identificação de mais dois assaltantes. E finalmente o sexto integrante que compareceu aqui em São José do Rio Preto para a prática do crime. O crime em Rio Preto aconteceu na semana passada. Segundo a polícia, eles teriam entrado em um corredor que fica atrás dos caixas eletrônicos. Rendido uma funcionária que abastecia os equipamentos e levado o dinheiro. Cerca de 70 mil reais. Um fato curioso é que a quadrilha utilizava um grupo de WhatsApp para combinar as ações criminosas. Fazendo um verdadeiro chamamento para saber quem gostaria de participar do próximo roubo. É jogado nesse grupo, ó, a gente vai praticar um roubo em São José do Rio Preto. Quem tem interesse e disponibilidade para ir. Aí a pessoa se prontifica e participou do crime. Dois homens foram presos até agora. Um deles não teve participação direta com o roubo à agência bancária de Rio Preto e ficou detido no Paraná. Na casa dele, a polícia prendeu armas e munições de grosso calibre. O outro investigado foi trazido para a cidade. E a polícia acredita que foi ele que forneceu um dos veículos que deram fuga aos bandidos no dia do assalto.